A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, galera, o seguinte, mano, eu vou explicar pra vocês, vai, vamos lá, vamos tentar recapitular todo o proceder do rolê. Galera, o seguinte, estamos aqui novamente com o Brunão. Estou de volta, família, nem saí daqui, mas estou de volta, pronto. E, Brunão, onde a gente está, mano? Na mansão, numa das mansões mais impressionantes que a gente já viu, gravou e história. Só que a história é a mais impressionante. Exatamente, exatamente. Na minha opinião, a história é a mais impressionante também, mano. E o que acontece, pessoal? Como vocês viram toda a trajetória dos vídeos aí, eu e o Brunão, a gente está atrás de um bunker. E aqui tem um bunker. Tem um bunker. Viram, a gente colocou até as imagens aí, tem um bunker aqui. Tem um bunker. Eu estou encontrando dois pontos, que supostamente é o bunker. E aí a gente vai dar, só que vai dar tempo de ver um só. Um só, porque, mano, vocês estão vendo que já está quase à noite, né? Está quase anoitecendo. O Brunão, ele está bem debilitado, mano, de verdade mesmo, sem zoeira. O Bruno está todo ferrado aqui, ó, todo quebrado. Está doendo a perna, viu, pai? Eu imagino, mano. Eu imagino. Então a gente vai em um ponto aqui para ver se é ou não é. E é isso, Brunão. Bora. Vamos ver, mano. Mano, na moral, se não for, mano, eu vou ficar chateado. Eu vou ficar muito chateado, velho. Mas veio aqui na captura do bunker. Do bunker. É lá, ó, o caixote que a gente viu ali, ó. É, o caixote é aquele, mano. Mas, hein, coloca um trechinho desse, do trecho desse vídeo. Só para o pessoal recapitular aonde que é esse caixote. Porque ele fica bem aqui, ó. Bem ali, ó. Olha, eu vou falar para você. O moto aqui está alto, hein? Está alto, hein? Mas ela vai passar. Tem um caminhãozinho aqui, Bruno. Aqui tem um caminhãozinho. Está lutadinho. E a gente vai até aquele concorso ali, ó. Não, pode suar. Rápido, porque eu quero ver se é ou não é, hein, mano? Eu sei que eu tenho que falar, eu não sei o tempo, mas agora eu vou... Ô, Bruno, aqui parece que... Eita! Bruno, olha que tem aqui, hein, parque. Você está vendo que está afundado ali, ó? Está afundado, mano. Parece uma porta. Eu estou com medo de cair aqui, mano. Ixi, Bruno, não. Para quê? Bruno, tem um buraco aqui, ó. Tem que ser um buraco aqui, Bruno. Mas não é no caixote, mano. Mas assim, o que o cara mandou era uma porta mesmo. Não dava para ver. Não, mas tipo, parece que foi aterrado, ó. Parece que foi aterrado aqui, ó. Vem aqui, ó. Ô! E tem uma entrada de ar aqui, ó. Tinha uma de um lado. Uma do outro, certo? É aqui, Bruno. Eu acho que é aqui, mano. É aqui, ó. A entrada de ar, ó. Uma das entradas de ar. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Mano, acho que era aqui mesmo, Bruno. Está aterrado. Ó, está aterrado aqui, ó. Está aterrado. Ó, está aterrado, ó. É um buraco, Bruno, ó. É um buraco, mano. Bruno, era aqui, ó. Eu acho que era aqui, mano. Eu acho que era aqui, viado. Será que tamparam o bagulho? Eu acho que sim, mano. Porque, ó, até, ó. Até colocaram um grade, ó. Em volta. E está aterrado, tá ligado? Está aterrado, mano. É um buraco mesmo, mano. Eu estou com medo. Eu não vou pisar aí, não. Porque vai que cai, tá ligado? Mas dá para ver quem era, ó. Uma cavidade, ó. Caramba, mano. Será que era aqui? Se para aqui, Bruno. Nossa, agora eu vou ficar chateadão, mano. Mano, se para aqui, Bruno. Sem querer zoar, mano. Mas eu tenho certeza que era aqui, Bruno. Acabou? É a minha, não é? Não é minha. Não, é a sua. É a sua. Não, acabou a bateria. Pode tirar, se quiser. Mano, não, deixa aí. Mano, eu acho que era aí, Bruno. É, porque faz mais sentido ser perto da casa, né? Exato. Eles corriam de lá, ó. Já entrava aqui, ó. E você viu a entrada de ar ali? Aham. Entendeu? É para ter uma outra entrada de ar ali. Por aqui, né? Vamos ver, gente, ver alguma coisa aqui. Porque, Bruno, não, vou ser bem sincero, mano. Vou ser bem sincero. É meio que impossível, impossível. A polícia ter investigado aqui e não ter visto isso, mano. É, não tem essa entrada. Tá ligado? A outra entrada de ar-spy é aqui, ó. Tem outro buraco aqui, ó. Bruno, era aqui mesmo, ó. Tem até tijolo aqui, Bruno, ó. Bruno, aqui, ó. É uma escada, ó. Uma escada? É, ó. Olha aqui, ó. Era aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a escada aqui, ó. Ó. Concreto, ó. Olha a escada, ó. Ó, tem um nível aqui, ó. Era aqui, ó. Olha o de olhinho aqui, ó. Era aqui a escada, ó. Era uma escada aqui, ó. Vamos tentar abrir a entrada de ar aqui, mano? Cadê? Aqui. Galera, era aqui o bagulho. Era aqui, ó. Olha, tem aranha aqui, mano. Tem muita aranha, mano. Olha, no seu pé aí, viado. Caramba. No seu pé aí, ó. O seu pé é machucado, velho. Não vai dar, Bruno, não. A gente vai pegar na aranha, mano. Consegue levantar? Não sigo a aranha. Vai, vai de novo. Segura aqui. Segura. Cuidado, hein, mano. Cuidado. É, mano. É isso aí mesmo, Brunão. Força, Brunão. Força. Você vai ter academia, parceiro. É isso aí, Brunão. Não vai aí, não, mano. Puta, pega a sua mão, viado. Era ali, era ali, era ali. Era ali porque na foto que o cara me mostrou, tinha os fios passando. Aqueles mesmo fios passando. Então é aqui. É aí. É aí, o banco é aí. É aqui, mano. E aqui é a escada, ó. Aqui é a escada do bagulho, mano. Desci aqui, ó. Mano, do céu, Brunão. Vamos meter o pé, parceiro. Mano. A gente já sabe o que é aqui, mano. Olha aqui as coisas do... É isso mesmo, mano. É isso mesmo, mano. Pra iluminar a entrada, tá ligado? Tinha um caminho... Aqui, ó. O caminhozinho aqui, ó. Tinha um caminho aqui, ó. Ó, concretado, ó. Que chegava até lá, ó. É isso mesmo, Brunão. É, mano. Eu tava com quase certeza que, tipo assim, esse banco, eu sei que existiu. Porque a gente teve prova que existiu. Só que eu tava com puta receio disso aí, ó. Ele tá aterrado. Porque não tem como, mano. Uma polícia investigar e não ver um bunker. Ele é perto da casa, tá ligado? E certeza ali tinha a portinha certinho. Aqui tava tudo limpo, tá ligado? Com certeza a polícia já ia direto ver o bunker. Mano, o bagulho era aqui, viado. É verdade mesmo, mano. Galera do céu, papo rétimo. Vamos sair por aqui, ó. Deu um caminho aqui, ó. Galera, tinha uma baita de uma cobra ali. A cobra quase pega a mão do Bruno, velho. Olha, por pouco, parça. Aí você já tá completamente debilitado, mano. Vambora, Bruno, vambora. Vambora. Exatamente. Vai me seguindo aqui, Bruno. Ó, a casa ali, ó. A entrada que a gente sempre entrou por ali, ó. Agora a gente vai meter o pé aqui, mano. Mesmo. Eu tô pasmo, mano. Pasmo que realmente era verdade, mano. Verdade. Tinha um bunker mesmo. Mano... Eu fiquei chateado que não conseguia entrar no banco. Entrar. Não, mas eu já tava quase tendo... Já tava quase ciente de que ia acontecer isso, tá ligado? Só que eu tava com a esperança de que a gente ia conseguir entrar, tá ligado? Pela foto que o Mano mandou, tipo, o bunker era muito grande. Sim. Era bem grande. Tipo, pá. Boa parte do que a gente tava andando ali em cima fazia parte do bunker. Exato. Eu já contei isso aí no vídeo, mas... O rapaz que falou pra gente, ele... Segundo o que ele falou, ele trabalhou na obra desse bunker e em outras obras aqui da casa. E depois ele viu, ele era inscrito, viu o vídeo, ele não tinha noção de tudo que aconteceu aqui nessa casa. E aí ele mandou, falou assim, Luan, eu trabalhei pra esse cara aí, que o antigo proprietário que faleceu em troca de tiro com a polícia. Ele falou assim, eu trabalhei aí, ele não é nem daqui do estado. Eu já trabalhei com... Eu já fiz trabalho aí. Ele mandou as fotos, mano, do bunker sendo feito ali atrás. É, ele ajudou a construir o bunker, não é? Exato, mano. Por isso que ele sabia tudo, mostrou as fotos pra nós da construção do bunker. E ele até comentou. Ele falou que o cara, o dono, não revelava que era um bunker. Exato, não falava nada, só queria construir o negócio. Ele queria construir e tal, ele falou que tipo, de repente o cara chegou tudo concretado, querendo construir. Não explicou o que era. E tipo assim, todo mundo da obra ficou... Tipo, o que ele tá fazendo? Porque já tem casa de máquina, tá ligado? Isso. E todo mundo ficou, mano, suspeito, né? Falou, mano, o que esse cara tá querendo fazer, né, mano? E depois que ele viu o vídeo, que ele associou e falou, era um bunker, cara. Era um bunker mesmo. Era bizarro, mano. Mano, e velho, eu tô me sentindo muito um investigador, Bruno. Papo reto, mano. E o que ele falou faz sentido. Porque tipo, ele fez um bagulho que era pra ser acessado, que era grande, que era pra entrar. Sim. Pra ficar e tal. Tipo, se fosse só pra maquinário, pras coisas, não tinha necessidade. Se é algo tão grande. Era só pra uma coisa, pra manutenção rápida de máquina e beleza. Aham. Mas era um negócio que ele podia acessar lá e ficar lá dentro. Exato. E com muita entrada de ar, muita energia, muita coisa, que tipo, não tem necessidade pra uma casa de máquina. É isso, pessoal. Não tem muito o que falar. A gente sim, achou o bunker, só que ele hoje é um bunker desativado. E não deu pra acessar ele, porque aterraram. Provavelmente deve ter sido a polícia na investigação. Aterrou o bagulho até mesmo por segurança, se alguém tentar entrar ou algo do tipo. E é isso, mano. Mais um lolô. E investiga pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. E a gente tá cansado. Brunão, vambora, que agora a caminhada vai ser longa. Pessoal, tamo junto, é nóis e eu vou nessa. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí